Mais de 400 moradias do residencial Parque da Serra do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Matheus Leme, Minas Gerais. Cerca de 1.600 pessoas foram atendidas. Um investimento de mais de 27 milhões de reais. O residencial conta com infraestrutura completa, como energia elétrica e transporte público.